Fala bisonhos, fala bisonhas, tá começando mais um Monster News, o seu informativo número 1 sobre concursos públicos, isso mesmo, vamos às principais notícias dessa semana. Olha só, vários concursos, o aguardado concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de escrivão foi assinado e deverá ser anunciado na primeira semana de novembro, isso mesmo. O número de vagas que deverão ser ofertadas nesse certame ainda não foi definido, mas a previsão é de que o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal promova a abertura de 300 vagas, isso aí. Bem, uma nova notícia é que o clima de boas notícias não para, as inscrições para o concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante tiveram início nessa terça-feira 29 e vão até o dia 23 de novembro. O edital do concurso conta com 1.568 vagas e salários que podem chegar a mais de 6.800 reais, isso aí. Se esse concurso lhe chamou atenção, então acesse aí o site, né, vou só letrar aqui, c-e-t-r-e-c-t-r-d.com.br Para realizar, então, a sua inscrição, ok? Mais uma notícia aqui de concurso público, o concurso da Polícia Militar do Pará segue em fase de elaboração. A expectativa é que o edital de abertura de inscrições seja publicado até dezembro. A seleção deverá contar com oferta de nada menos de 7.000 vagas, isso mesmo, você não ouviu errado não, 7.000 vagas para esse concurso, segundo a declaração do governador Helder Barbalho. Vale dizer que o último entrave, né, para que isso ocorra, é uma definição do nome da banca organizadora, que já está em fase de análise e deve ser definido no dia 18 de novembro. Está chegando, hein? Vamos ficar de olho. Bem, e a nossa última notícia aqui de hoje, ainda dá tempo de participar do concurso de bombeiros do Estado de São Paulo. Mas fiquem atentos, caros concurseiros, pois hoje é o último dia para realizar a inscrição. Isso mesmo, as inscrições serão recebidas somente até esta quarta-feira, dia 30 de outubro, no site oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo. É isso aí, essas foram as principais notícias desta semana. Não deixe de seguir a gente aí em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e também acompanhar as notícias no nosso blog, blog.monstraconcursos.com.br. Isso mesmo, a gente agradece a sua audiência e espera a sua interação aqui nas nossas redes sociais. É isso aí, eu fico por aqui, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho